Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma maquiagem completa pra noite com um olho preto bem esfumado. Essa maquiagem você pode usar pra uma festa, pra ir pra balada e... tá bem completo e espero que vocês gostem. Vamos lá gente, eu já tô com as sobrancelhas prontas e agora a gente vai pros olhos. Eu vou começar passando esse corretivo da Ruby Rose, a minha peletinha na cor light. Vou começar passando o corretivo mais claro por toda a minha pálpebra. Depois eu sempre venho com pó, esse é o 01 da Vult, pego só um pouquinho do pincel e selo um pouco a pálpebra com ele. Só um pouco selada pra não acumular o corretivo. Então vamos pras sombras. O preto, ele precisa ter um degradê. Ou seja, você não pode vir direto com a sombra preta no olho porque vai ficar muito marcado e você não vai conseguir esfumar. Então eu sempre começo com o marrom bem claro, com o pincel de esfumar. Esse aqui é da Macrylan e eu vou usar a cor 07 da Vult. Pego um pouco do pincel, tiro o excesso e vou começar pelo meu conca. Esfumando bem, movimentos circulares. Vai do começo até o final do canto externo, até o canto interno. Vai ficar bem leve. E agora eu vou vir com o pincel um pouquinho mais gordinho, de esfumar. Com a sombra terracota da Diva Amor. Ele é um marrom mais quente. E aí eu vou começar a pegar um pouco mais abaixo desse marrom, que é pra fazer o degradê. Eu vou passar sem esconder o primeiro marrom, tá? Meus movimentos, vai bem em circulares. Não tem problema sujar a pálpebra móvel, já que a gente vai encontrar depois. Agora eu vou voltar com o primeiro pincel e o primeiro marrom. E reforçar um pouco o côncavo aqui, já que ele perdeu um pouco do seu tom. Agora você pode pegar um pincel limpo e esfumar, pra começar a dar o acabamento aqui. Eu já vou iluminar minha sobrancelha. Pra isso eu vou usar uma sombra mate também, dessa paleta, desse quarteto da Eudora. Eu vou usar essa sombra aqui. O quarteto chama Nude Chic e a sombra não tem nome. Eu vou pegar um pouco no pincel e passar a base da minha sobrancelha. Notem que não tem uma grande diferença entre o tom da minha pele e essa cor. Eu vejo muita gente que pega, pra iluminar sua sobrancelha, pega um branco. Passa um branco aqui. É... Não que esteja errado. Mas uma cor mais natural, assim, que não apareça tanto, fica mais harmonioso. Até porque senão vai destacar muito sua sobrancelha e a única coisa que vai aparecer é esse branco. Agora vamos pra parte preta. Eu vou começar pegando o delineador em gel da Eudora. Vou pegar um pincelzinho de aplicação de sombra. Pega um pouco do delineador. E vou passar na minha pálpebra móvel. Começando dos cílios e subindo, já esfumando ele, pra não ficar marcado. Você pode fazer isso com um lápis mais macio. Isso aqui vai ser a base pra nossa sombra preta. Por quê? A sombra preta só ela pra pigmentar é um pouco difícil. Então... E vai fazer muito mais sujeira também. Então é bom ter uma base de cor pra intensificar mais. Eu vou vir com outro pincel de esfumar e começar a esfumar um pouco esse delineador. Nessa parte, se você for usar um delineador ou um lápis, tem que ser um pouco rápido, porque se ele secar, vai ficar marcado. Agora eu vou voltar com a segunda sombra. Na cor mais quente, vou passar novamente aqui acima, pra continuar esfumando esse delineador. Volto com a primeira sombra marrom, mais clara. E vou arrumando as bordas aqui. Volto com o pincel limpo. Quando você estiver fazendo, principalmente se a pele não estiver pronta, como a minha, vai dar uma impressão de que tá dando tudo errado. Mas pode continuar que vai dar certo sim. Olho preto, principalmente, é muita paciente. Agora sim. Eu vou pegar o mesmo pincel que eu passei no delineador, porque ele é um pincel mais preciso. E vou vir com a sombra preta da Divamor também. E agora eu vou pegar, aos poucos, um pouco de sombra e ir depositando. Eu não vou arrastar o pincel no meu olho, senão a sombra vai cair tudo aqui embaixo. Então eu vou ir depositando devagar em toda a pálpebra móvel. Assim como o delineador. Não sobe muito com o preto, senão ele vai... Você vai começar a subir e depois não vai conseguir esfumar ele. E vai ficar muito... Como eu posso dizer? Muito grosseiro. O finalzinho aqui já vai dando batidinha e esfumando o preto. Depois você volta com o pincel de esfumar. Para dar acabamento aqui. Como vocês podem ver, o preto é realmente uma construção de cores. Então, não adianta tentar fazer em 5 minutos. Você pode... Óbvio, você vai conseguir. Mas tem que ter um acabamento bonito, senão vai parecer que você tá com um hematoma ou tá com o pincel do marrom quente. Esfumar as bordas do preto. Se precisar, pega um pouquinho mais de sombra. Mas bem pouquinho. Vai suavizando e esse preto ter um começo, um meio e um fim. Volta com a primeira sombra marrom. Agora já pra finalizar. Só nas bordinhas. A câmera parou de filmar. Então eu vou... Eu não sei até onde filmou. Eu passei o blush na cor 10. Da Vult. É um rosa queimado sem brilho. Passei um pouco nas maçãs. Agora eu vou terminar o olho. Eu vou usar o pincel lápis. Eu vou pegar... O marrom quente. Da Divamor. Bem pouquinho lápis. Tiro o excesso. E vou esfumar... Aqui a parte inferior dos meus olhos. O mesmo degradê feito em cima. Vou fazer embaixo. Agora eu vou voltar com a sombra da Vult. Com o pincel lápis. E vou passar aqui também. Vou vir com o pincel de esfumar. E dar acabamento aqui na borda. Já que eu passei a base depois. Agora eu vou vir com o pincel... De topo reto. Vou pegar um pouquinho só da sombra preta. Tirar o excesso. E passar bem na raiz. Dos olhos aqui. Para intensificar mais o lápis. E selar o lápis que eu passei. Vou passar máscara de cílios. Eu vou usar a Turbo 5. Deodora. E os cílios inferiores e superiores. Não precisa passar muito. Porque a gente vai vir com os cílios postiços. Os cílios que eu vou usar são da Cremê. São os cílios que eu mais uso. Já até usei já esse aqui algumas vezes. Ele é o 747. Essa cola secar um pouco. Aproximadamente uns dois minutos. Porque se eu tentar passar a cola aqui e já pôr os cílios, ele não vai parar no meu olho. Ela precisa secar um pouquinho. Porque assim que eu colocar ela no meu olho, o cílio já vai parar. Enquanto eu espero a cola dar uma secada, eu vou iluminar meu rosto. Com um pincel black. Eu vou começar pelo iluminador marmorizado. Da Natura. Vou pegar um pouco do pincel. E vou passar acima de onde eu passei o meu blush. Sobe aqui pras têmporas. Como eu sou uma maquiagem pra usar mais à noite, em uma festa. Pode abusar um pouco mais do iluminador. Passar acima dos lábios. Um pouco no queixo. E na testa. Eu vou fazer uma misturinha de iluminadores. Então agora eu vou usar a sombra. É uma sombra, na verdade, velho e viva. Da Eudora. Vou passar nos mesmos pontos. Ela vai intensificar mais. Esse iluminador. Essa mesma sombra. Eu vou pegar um pincelzinho de aplicação. Vou pegar só um pouquinho da sombra. E essa sim, eu vou passar só aqui na curva da minha sobrancelha. Ela vai dar um reflexo. Mas é só aqui. Não é pra passar em toda a sobrancelha. E no canto interno. Pra dar uma iluminada mesmo. Vou pegar um pouquinho da sombra. Tirar o excesso. Eu vou fazer um ponto de exclamação na nariz. Passo um pouquinho aqui. E passo o ponto. Na ponta de uma nariz. Bem leve. Senão vai parecer que o seu nariz tá. Olhe os cílios postiços aplicados. Eu vou voltar com a máscara de cílios. E vou passar nos cílios inferiores. E vamos pro batom. Eu vou fazer uma misturinha aqui. Eu vou usar o lápis batom. Batom lápis. Da Eudora. Essa é a cor. Nude Camarim. Vou aplicar em todos os meus lápis. Vou começar contornando. Peço desculpa pelos barulhos externos. Mas aqui onde eu moro quase impossível não tá sem o lápis. Agora eu vou vir pra durar mais. Eu vou passar esse batom líquido. Marrom boca. Da Diva More. E esse é o resultado da maquiagem. É... Claro que os produtos vocês vão usar os que vocês tiverem em casa. Mas... Tentei usar produtos acessíveis. E... Espero que vocês consigam reproduzir. Aí na casa de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Clica no like pra mim. Me segue nas redes sociais. E até o próximo vídeo.